Olha eu aqui de novo, Lidiane, da MP Mimos Personalizados, hoje trazendo para vocês arquivos do Dia dos Namorados para a gente ganhar um dinheiro, gerar uma renda e trazer mais valor para a nossa papelaria. Datas comemorativas. Uma ótima oportunidade de você ganhar uma renda e ainda agregar muito valor à sua empresa de papelaria personalizada. Na Mimos, a gente trabalha com festa infantil, a gente trabalha com agendas e a gente tem um nicho de datas comemorativas que a gente consegue trabalhar o ano inteiro. E agora a gente vai ver algumas coisas para o Dia dos Namorados. Então a gente tem um kit aqui de decoração, onde você pendura na parede e faz aquela média com o parceiro. A gente tem os quadrinhos, que você escolhe, se pode ser dois, se pode ser três, coloca o personagem que você quiser ou até mesmo o nome do casal. A gente tem a caixinha, que é um jogo maravilhoso. Como é que a gente joga? A gente tem três dadinhos, são três dados. Então você joga o primeiro, que tem um T e um G, que é gostosuras e travessuras. No meu caiu um T, então é uma travessura. Depois eu vou jogar o dadinho preto, caiu no 4. Então eu vou lá no 4 do preto e vou ver o que está escrito. Bem, aqui está escrito chupar, né? Depois tem o vermelhinho, que é o 5. Vamos fazer o quê? O ombro do parceiro. Então a gente faz aquele carinho no parceiro e tem gostosuras. Quando caiu o G de gostosuras, a gente abre a caixinha e tem chocolate. Também temos caixinhas para 6 docinhos. Uma dica legal para vocês. Lembra do vídeo do Dia das Mães, que tinha várias caixinhas como essa daqui? Então, o mesmo berço que a gente usa na caixinha para o Dia das Mães, a gente usa para a caixinha do Dia dos Namorados. E a gente consegue ter o mesmo arquivo, só que diferenciado. Então aqui a gente tem as caixinhas com várias frases, daquelas músicas que viram chiclete na nossa cabeça. Então a gente tem te amarei de janeiro a janeiro, tem para nós todo amor do mundo, tem vai namorar comigo sim, se bobear vai casar também. E aqui dentro a gente pode colocar bombons, a gente pode colocar alguma coisa para incrementar à noite, coisas que a sua criatividade não vai deixar perder. Tem também, estranho seria se eu não me apaixonasse por você. E na hora que eu te beijei, todas as caixinhas, ó, são personalizadas, lateral, atrás. E tem esse aqui que é o grande sucesso. Sou todinha sua ou sou todinha seu. E fica a nossa dica. Lá no nosso blog tem outras ideias, tem vários passo a passo. Tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, onde diariamente a gente coloca dicas, referências para você, do que você pode fazer para trazer valor para a sua empresa. Gostou? Curte nosso vídeo. Tem alguma dúvida? Tem alguma ideia legal? Coloca nos comentários. E se você fizer os nossos arquivos na Foison, marca com a hashtag FizNaFoison. Então vamos lá. Agora a gente vai ver algumas coisas sobre dia dos namorados, como a gente pode ganhar um dinheirinho extra com essa data. Então aqui a gente tem alguns arquivos. Eu vou começar pelo varal de letras da Ana Banana. Então quando a gente compra um arquivo de uma loja, de qualquer design, ele vem em DXF ou ele vem em SVG. Aqui eu vou fazer o DXF. Então eu tenho aqui, ó, todos os arquivos numerais e as letras. Eu vou pegar qualquer um deles e vou trazer para dentro do Sign Master. Então abri aqui uma página em branco. Vou lá na minha pastinha do dia dos namorados e vou trazer o meu arquivo para cá. Ó. Coloquei aqui, cliquei, abriu o arquivo. Então todo arquivo que a gente compra em qualquer loja, de qualquer design, a gente consegue sim abrir um programa do Sign Master e trabalhar aqui dentro. Então aqui, quando a gente abre, vem tudo preto. E preto o Sign Master não corta. Então a gente vai selecionar tudo, vai vir aqui na agulhazinha e vai colocar cut com todo. Vai virar tudo azul. Agora o programa entende que essa linha azul, ele tem que cortar. Tá? Tirei a minha seleção. Vou diminuir, porque eu não quero ele grande desse jeito. Eu quero que caiba numa folha e mede a quatro letras. Então para isso, eu vou reduzir ou aumentar. Fazer do jeito que eu achar melhor aqui. Tá? Para dar zoom para lá e para cá, eu vou no scroll do mouse. Ó. Cheguei bem pertinho. Coloquei bem para longe. Isso é o scroll do mouse. Para quem trabalha com core undral, é a mesma coisa. Então aqui ainda está pequeno, ao meu ver. Vou aumentar um pouquinho. E eu vou fazer I Love You. Então eu vou pegar daqui o I. Vou selecionar e vou puxar. e vou arrumando aqui todos que eu precisar. Aqui eu posso agrupar, porque como eu não tenho tracejado, eu não tenho problema de agrupar. Então, ó. I Love. Vou agrupando todas as minhas letras. E assim eu vou arrumando aqui dentro para poder cortar. O óleo já tem. É só eu clicar com o botão direito do mouse e duplicar. Então eu já tenho aqui e vou pegar o U. Lógico que para o dia dos namorados a gente tem que colocar muito coraçãozinho. Então eu vou pegar um coraçãozinho para um lado. Vou começar o varal do lado de cá. E vou finalizar do outro lado com o outro coraçãozinho. Então estão todas as minhas letras aqui. Eu vou arrumar dentro do meu papel A4 ou do A3. O que você tiver em casa. Que é se você achar melhor cortar na sua máquina. Então eu vou centralizar aqui. Bem bonitinho para poder fazer o corte das letras na máquina. Vou diminuir mais um pouquinho porque eu quero que caiba três aqui. Então eu vou selecionar esse coraçãozinho aqui para ele não ficar de fora. Quero que caiba todo mundo aqui bem bonitinho. Prontinho. Então aqui está o nosso varalzinho para a gente colocar na parede e fazer uma decoração linda para o dia dos namorados. Tenho também junto com o varal o meu quadrinho. Então aqui eu vou abrir o meu quadrinho de decoração com a arte dentro dele e ele vai cortar na máquina bem bonitinho. Tá bom? E eu tenho a minha caixinha de todinho. lembrando que linha tracejada não agrupo e fica em verde a linha de corte fica em azul e eu vou centralizar com C e com E. Vou colocar para imprimir e vou recortar na foison e vou montar. Até mais! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente fica por aqui. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Tem alguma dúvida, deixe no comentário. E curte a Foison nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E também a Mimos, MT Mimos Personalizados. Fez alguma coisa baseada no que a gente passou para vocês na Foison? Marca na hashtag. Fiz na Foison. Até mais.